Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar nossos dados de forma paginada na view. Se eu atualizo aqui, não está mostrando nada, por quê? Porque agora a nossa estratégia desses dados aqui mudou muito, porque quem retorna isso daqui para a gente definir da estratégia que a gente traçou no nosso projeto, pensando em algo que eventualmente vai ganhar escala, a gente criou um presente, trabalhou justamente com esse padrão que eu mostrei na última aula. Se você não viu, super recomendo que você veja para conseguir entender a dinâmica aqui. Então, vou abrir aqui o nosso projeto, só para a gente ver uma coisa importante. Vou abrir aqui o nosso controller, suporte controller, vou debugar isso daqui. Então, eu só quero mostrar, isso daqui vai retornar um presenter. Inclusive, lá no nosso service, nesse metapaginate, eu poderia falar que isso aqui está retornando um presenter. É o nosso pagination, não falo qual que é o presente, mas falo interface, então pagination interface. Então, falo que isso aqui está retornando algo que implementou a nossa interface de paginação. Vou dar um dd aqui. Valiza aqui, e está aqui. Se eu quiser reexibir os itens, ou seja, vou exibir aqui os nossos itens. Muita janela aberta, então eu faço itens. Nós temos aqui o nosso método a itens, basta simplesmente ver na interface quais são os métodos que tem. Então, aqui eu tenho todos os itens. Então, está aqui, os itens. Então, o que é que eu preciso fazer na nossa view? Está simples, no caso da view aqui, basta simplesmente, ir lá na nossa view index, ctrl p, abre aqui a nossa view index, abre o arquivo errado, index, abre essa viewzinha aqui, e aqui eu passo suporte a itens. Pego os itens da nossa lista. Posso remover aqui o nosso debug, salvo aqui. Atualizo. Opa, não consigo converter as t-class para array, beleza. Não tem problema, vou ver por quê. Aqui eu estou pegando como array. Volto agora, a gente novamente deixa daquele jeito inicial, onde eu pego os dados como objeto. Fica até melhor. Deixa eu dar um ctrl d aqui, para pegar as correspondências iguais. Beleza, eu arrumo aqui, arrumo aqui, vai ficar até melhor. Atualizo aqui, e está aqui tudo bonitinho. Maravilha. Porém, agora, a gente está trabalhando um padrão muito mais profissional. E para a paginação em si, eu quero mostrar algo bem legal. Nesse caso aqui, eu vou ir para a documentação só para mostrar o que eu quero chegar. Então, você vai ir na documentação, aqui do lado, tem que pescar por paginator, então, pesquis por pagination, e aqui vai te dar tudo o que você tem de paginação. Como eu disse, se a gente estiver simplesmente pegando os dados ali, eu poderia simplesmente pegar, como eu já mostrei antes, aqui no nosso controller. Podia ser assim, pegar o nosso model, support, paginate. Isso daqui já funciona. Se eu quiser se personalizar, eu quero quatro itens por página. Isso aqui já tendria. Aí, vamos lá, esse aqui na vara chamada supporters. E para paginar navio, simplesmente a gente faria um support. Support. Links. Só isso e nada mais. Isso aqui já tendria muito bem a gente num cenário mais simples, que não é o nosso caso aqui. Beleza. Então, feita essa situação, o que a gente tem que prestar atenção aqui? No caso, a gente trabalha com um cenário mais complexo, então, nós vamos personalizar as views, o que a gente fez, e a gente também criou uma implementação onde a gente personalizou esse cara aqui, esse link worth, link worth, paginator. Veja, tem todos os métodos aqui, uns momentos eu me perdi quais eram os nomes dos métodos, que são muitas opções, então, tem tudo aqui documentado, dizendo exatamente o que cada um faz, e a gente utilizou boa parte desses métodos aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu posso personalizar a nossa view, mas o que eu quero é esse daqui, essa seção. Vamos customizar a nossa view, porque a view default não vai servir para a gente mais. Nós vamos criar uma view personalizada para fazer a paginação. Para isso, eu vou rodar esse comando, pegar a p art vendor publish, para publicar aqui nossas views de paginação, isso que vai ser importante só para a gente copiar, depois eu posso até deletar. Então, você copia esse comando, vem aqui no terminal, pj, olha esse comando, veja que ele gerou aqui para a gente, dentro de resources, views, vendor, pj, vendor, temos aqui o nosso pagination, então está aqui, e ele gerou todas as paginações possíveis que eu posso utilizar. Eu vou ver aqui, vou utilizar essa simple, porque ela tem simplesmente os links de net, de preview, temos outras também que você pode personalizá-las de acordo como você quiser, eu vejo, eu quero utilizar o simple tailwind, eu quero utilizar um tailwind complexo que vai ter ali os números de página, então percebe, você pode personalizar tudo isso, o bom do larvo é que ele não é engessado, então o que eu vou fazer, eu vou pegar esse simple tailwind, se eu não ctrl c nesse arquivo, vou ficar em nossos components e colo ele. Então eu vou renomir esse arquivo para pagination, pagination.blade, perfeito, posso deletar esse vendor que a gente acabou gerando, toda essa estratégia que eu mostrei aqui é só para copiar esse arquivo e nós vamos personalizar este cara daqui, porque qual que vai ser a ideia? Para paginar, a gente vai vir aqui onde eu quero que ziva para a paginação, eu coloco um x, vamos criar nossa tag x, o nome do arquivo, pagination, que é o nosso component, beleza? Fecho ele aqui, eu vou passar para cá quais são os itens que é para paginar, ou seja, não precisa passar os itens em cima, eu preciso passar as informações de paginação, então para isso eu pongo o nosso avalial suportes que dêem todas as informações de paginação de acordo com aquilo que é o nosso presenter, então passo aqui um, um, por exemplo, dois pontos, para passar um valor para lá, chamo ele de data, ou paginator, não tanto faz, eu passo para lá a nossa variável suportes, e agora a gente tem uma opaginator, a variável que eu tenho aqui, as informações, no nosso paginator não tem um has page, a gente não tem isso, o que a gente pode verificar? Nesse caso aqui, verifique se existe o paginator, se existe, a gente trabalha as demais opções, net e pravil, fechei aqui, fechar esse index aqui, no index eu vou deixar aberto, e vamos trabalhar um por outro, então, o primeiro aqui, eu pego a primeira opção que ele me dá de navegação, vamos trabalhar primeiramente neste, ele vai ter aqui, verifica se está na primeira página, vamos abrir aqui o nosso interface, só pra gente ver o que que tem, pra ficar mais fácil, paginete de interface, a gente tem um método aqui chamado isFirstPage, que verifica se está na primeira página ou não, então agora aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, pego nosso pagineiro, e nós temos o método isFirstPage, se estiver na primeira página, beleza, se não estiver, aí eu preciso pegar aqui a URL, no caso, ela está passando a URL, daqui a pouco a gente trabalha isso, por enquanto, eu vou só remover isso aqui, pra não dar erro, só pra gente começar a ver os resultados, fazendo passo a passo, e por enquanto, eu comento isso daqui, vamos trocar C, vamos trocar C, beleza, e vamos ver se essa é a lógica que funcionou, vem aqui, vamos atualizar aqui pra ver se tem algum erro, ó, OnFirstPage não existe, onde eu estou utilizando esse OnFirstPage, provavelmente aqui, em algum lugar, eu vou pesquisar aqui, OnFirstPage, eu não estou utilizando, isFirstPage, o que a gente pode fazer aqui, deixa eu só debugar esse cara, verificar se ele está aqui mesmo, aqui ó, eu passo um DD, nosso paginheiro, atualizo, olha, aqui sim, o nosso pagineiro, nós temos todos os métodos que eu tenho aqui pra trabalhar a nossa paginação, beleza, como é que eu verifiquei se essa é a primeira página, se for a primeira página, beleza, o IsFirstPage, qual que é que é o nome do método certinho, pra não ter erro, IsFirstPage, beleza, OnFirstPage não existe, OnFirstPage não existe, e onde está dando erro disso, está dando erro aqui no nosso, lá no nosso presenter, A gente utilizou aqui, OnFirstPage, vou abrir a documentação aqui de novo, só pra gente ver aqui, ó, no nosso link for air, tem esse método mesmo, OnFirstPage, determina se o cursor está na primeira página, OnFirstPage, isso mesmo, vamos abrir aqui o nosso presenter, vai acertar algum erro, presenter, originate OnPresenter, deu, OnFirstPage, aqui ó, eu tinha que colocar Or, é On, vamos corrigir o nosso presenter, vamos verificar disso, aí ó, Previews, veja que o Previews está desabilitado, porque a gente está na primeira página, legal, com essa primeira lógica, deu certo, vamos pra essa segunda aqui, removo o nosso comentário, a gente criou aqui o nosso, IsLastPage, então aqui está verificando, se has more page, então vou verificar que se, não é a última página, então se não é a última página, não é a última página, aí vai ter a opção de Next, aqui é o URL, daqui a pouco a gente verifica isso, e vamos ver aqui, e vamos ver aqui, ó, Next, e o Preview, já está bonitinho aqui, agora só falta a questão dos links, então dos links aqui, vamos personar eles também, então aqui ó, vamos agora criar os links reais, então se, não for na primeira página, ou seja, se eu não estiver na primeira página, então eu vou mostrar a opção de NextPage, aqui já está pegando a introdução, tudo bonitinho, depois a gente pode falar mais sobre isso, eu pego o passo parâmetro Page, e aqui eu pego, qual que é a próxima página, qual que é a próxima página, a gente pega aqui o nosso Pagineiro, nós temos lá um método, e retorna o, essa foi a ideia de fazer isso aqui, que é o GetNumberNextPage, consulta na página 1, a próxima página vai ser 2, vamos ver aqui, valise isso para ver, aqui ainda tem uma lógica errada, deixando a primeira página, beleza, ah tá, acho que é para voltar, é o PreviewsPage, beleza, vamos para o crédito aqui também, já deixei ele arrumadinho, então se eu não estiver na última página, se eu estiver na última página, ele vai mostrar o link para mim, então eu passo Page, e aqui eu pego então, o próximo Page, o próximo página, como que eu pego? Pego o nosso Pagineiro, pegando aqui o nosso método, GetNumberNextPage, lembrando que depois, você pode simplesmente copiar isso daqui, vai ficar mais fácil, beleza, aqui já está indo, os links não estão mostrando ainda, porque eu estou exibindo um total de food, 15 itens por página, mas, se eu vier aqui agora, aqui mesmo, e passo aqui ó, TotalPage, se não me engano foi isso que eu coloquei lá, vou passar 1, vou ver aqui, vou abrir o nosso controller, e é o PerPage, passo aqui um PerPage, sendo um item por página, já mudou o jogo, olha só, que legal, vou ver aqui no Nelson Next, beleza, então já deu certinho, então volto o nosso preview, vejo que já está navegando, só que aqui eu vou fixar os valores, para itens por página, vou pegar, passar aqui por enquanto, um, só para a gente debugar, vou botar aqui, estou na página 1, então estou na página 1, não tem como voltar, o nosso PerPage está desabilitado, vou no Next, funcionou certinho, volta aqui ó, veja que está navegando bonitinho, dúvida 1, dúvida 2, não está navegando perfeitamente, entre os nossos registros, então o nosso Custom Paginator, funcionou, para finalizar aqui, o que eu vou fazer, o que acontece, se eu passo um filtro, tomado por exemplo, um filtro que vai ter dois resultados, então se eu passo aqui ó, um filter, igual a dúvida, ou zero, porque os dois valores tem zero, então ele vai filtrar, vai trazer certinho, estou na página 2, beleza, mas vê se eu vou para a página 1, página 2, ele perde o nosso filtro, então veja que perdeu o filtro, então o que eu vou fazer, já vou criar uma loja aqui, onde eu passo os dados do nosso filtro, para o nosso Paginator, e ele vai permanecer isso, novamente, se eu estivesse aqui, por exemplo, trabalhando com a paginação default, bastaria fazer aqui ó, o ports, appendix, aqui eu passarei um array, com os filtros, e links, isso daqui, já atenderia, perceba que é mais simples, o padrão default do Larva, mas no nosso caso, a gente tem algo mais complexo, porque a gente está, tem um trabalho verboso inicial, para ter algo de alto nível, futuramente, então esse processo verboso aqui, é só inicialmente, beleza, então o que a gente pode fazer, eu já vou pegar essa lógica aqui, para a gente adiantar, e fechar tudo aqui, para ficar mais fácil, a gente entender toda a dinâmica, eu vou passar os filtros para lá, um array com os filtros, faço aqui ó, filters, só para dizer quais dados, é para persistir, independente da paginação ou não, ou seja, independente da página que eu tiver ou não, então vou passar um array, com esses itens, acendo aqui o nosso filter, recebendo o filter, vamos fazer aqui um getFilter, só para pegar o filter, ou vazio, então sempre vou passar, esse nosso parâmetro filter, independente se for filtro ou não, eu passo para cá o nosso filter, beleza, e, vem aqui no nosso index, e vou criar aqui ó, um append, lembrando que esse filter que a gente está fazendo aqui, esse nosso paginator, custom paginator, vou poder utilizar em qualquer lugar, se for pagination, chamar de append, e no append, a gente passa para lá, nosso variable filters, e aqui agora, eu vou copiar uma lógica, só para ficar mais fácil, vou colocar aqui, já explico, estou criando um carry params, verificando se existe essa variável append, porque ela pode ou não ser informada, então se passou para cá o append, que são os valores que eu ia pegar, eu verifico que isso tipo é array, para verificar realmente o valor correto, aqui eu utilizo essa função, http build carry, simplesmente para converter esses dados, ou seja, então array com filtro, e outras coisas, vai converter para esse aqui ó, filter, filter, e o valor dele, se tiver outro parâmetro, outro índice do nosso array, vamos chamar outra índice, e o value dele, então converte isso aqui, para o nosso formato de, carry builder, builder carry, que é o que a gente precisa, se não tiver array vazio, então bem simples essa lógica aqui, e agora o que eu faço, basta simplesmente ficar aqui ó, e coloco isso junto, nos nossos links, cadê os links, então temos um link aqui, e aqui no nosso link, eu venho aqui, incremento, os nossos, carry parâmetros, então faço isso para cá, e para cá, são dois lugares que tem links, agora a gente pode validar isso, vamos atualizar aqui ó, indefinido, a variável compact filter, filters, filters, corrigi, vou limpar aqui ó, começar do zero, então estou na página 1, beleza, andei para cá, o filter está vazio, mas se eu tiver algum filter, vou voltar aqui ó, e colocar um filter, igual a zero, vamos para a página 2, persistiu o nosso filtro, volto para a página 1, persistiu o nosso filtro, é uma maravilha, então a gente criou o nosso custom paginator, e persistiu os filtros, que é algo bem importante, para o nosso projeto, e como eu disse, esse procedimento, a gente parametrizou isso, ele é um pouco, entre aspas, complexo, mas, com tempos que vai justificar, porque você só faz uma vez, e pronto, e acabou, então é isso aí, e bora para a nossa próxima aula, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL